O principal efeito colateral do neossoro ou insimilares, tá certo pessoal? Nesse vídeo a gente vai falar um pouco do principal efeito. A gente sabe que o neossoro, naridrinha, afrinha, nariz, esses vasoconstitutos nasais tem vários efeitos colaterais. Vou falar um pouco deles sim, mas esse vídeo especificamente vai falar do principal efeito colateral desse neossoro e por que que ele acontece, tá certo meus amigos? Então antes, deixa eu me apresentar, eu sou o Renato Pontes, sou o médico autorrino e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Nosso canal está crescendo dia a dia, são mais de 160 mil inscritos aqui no nosso canal com vídeos semanais inéditos, tá bom? Falando da área do autorrino, ouvido, nariz, garganta, roncos, tá certo? Então se você gostou desse conteúdo, compartilhe com amigos, compartilhe com familiares e não esqueça de se inscrever e ativar as notificações no sininho. Tá joia pessoal? Então vem comigo no vídeo. O principal efeito do neossoro e seus similares. Renato, o que é que esse neossoro vai causar e qual é o principal efeito deles? Então meus amigos, a gente sabe que essa medicação, infelizmente, é uma das mais vendidas aqui no nosso país e também no mundo, tá? Só que no Brasil ela está entre as principais das mais vendidas. E a gente sabe também que essas medicações traz para o indivíduo muitos efeitos colaterais. Nesse vídeo especificamente eu vou falar do principal, certo? Renato, o que é que pode acontecer? Se eu usar indevidamente esse remédio, quais os malefícios que eu vou ter, tá? A gente sabe que essas medicações, o que é que eles fazem? Ele faz um vasoconstrição, ou seja, ele pega os vasos do corpo, principalmente os do nariz e faz uma vasoconstrição, ou seja, encolhe o vaso. Consequência, meus amigos, imediatamente a pessoa respira bem, respira aliviada, tá certo? O problema é que essa vasoconstrição ocorre no corpo todo, ou seja, aumenta a pressão sanguínea de todo o organismo, forçando o coração. Ou seja, o coração vai ter riscos de taquicardia, palpitação. Os pacientes que fazem uso crônico desse remédio, sempre palpitação no peito, tá? Além de dores de cabeça, pressão alta, atenção ir pra pressão alta. Pacientes que são hipertensos e estão fazendo uso dessa medicação. Ou seja, de um lado aumenta, de outro abaixa a pressão, acaba que a pressão fica de difícil controle. Tá certo? Então, muita atenção pra você, principalmente que tem pressão alta. Mas é mais comum a gente ver esse vício recorrente desse remédio em pacientes jovens, tá? E aí esses jovens estão cada vez mais com efeitos colaterais com pressão alta, taquicardia, dor de cabeça, alterações nasais de ressecamento, enfim. Mas nesse vídeo, como eu falei, eu vou falar do principal. E o principal, meus amigos, é a rinite medicamentosa. Resumindo, essas medicações causam uma obstrução do seu nariz. E você está pensando que ele está desentupindo. Como assim, Renato? Não entendi nada. É o seguinte, pessoal. Quando você faz uso dessa medicação, como eu falei anteriormente, ele faz uma vasoconstrição. Você ali respira muito bem durante alguns minutos. O problema é que quando esse efeito passa, os vasos eles voltam maiores do que estavam antes, como um efeito inflamatório. Ou seja, os cornetos nasais que estavam encolhidos, voltam a ficar crescidos mais do que antes do remédio. O que é que o paciente faz? Coloca mais na o soro. Fazendo de novo o mesmo ciclo. Tá bom? Então, ou seja, essas medicações vão causar um tipo de rinite medicamentosa. Em que a principal consequência é a obstrução nasal. Resumindo também, esses remédios, né? Eles vão inflamar o seu nariz. Ou seja, uma rinite, que é uma informação do nariz. Só que é uma rinite sem espirro. É uma rinite sem coceira. É uma rinite com pouca coriza. Pode até dar uma coriza, mas é pouca. O principal sintoma dessa rinite específica é a obstrução nasal. Nariz entupido. Tá certo? Então, frequentemente, quase que diariamente aqui no meu consultório, atendo pacientes viciados, vamos dizer assim, com neossoros. Viciados até, que eu digo, psicologicamente. Se esse paciente sair de casa sem um neossoros no bolso, sem um neossoros no carro, ou na bolsa, esses pacientes já ficam com aquela falta de ar, aquela sensação de falta de ar, aquele nervosismo. Enfim, é uma dependência já psicológica. E isso aí, meus amigos, não é legal. Recomendo que se você faz uso dessas medicações rotineiramente, procure um médico otorrino para avaliar a causa dessa obstrução. Tá certo? Porque existem vários fatores que podem estar obstruindo o seu nariz. O crescimento dos cornetos nasais é uma das principais causas. Desvio de septo, tumores nasais, pólipos nasais pode estar causando obstrução do seu nariz. Então, assim, vá até o médico otorrino, faz o exame dele, faz o exame do seu nariz. E inicia um tratamento correto para parar dessa medicação. Tá certo? Vou até contar uma história aqui rápida de um paciente que eu recebi semana passada, aliás, mês passado, aqui no consultório. As filhas trouxeram para cá para o consultório o pai, certo? De 65 anos, que já fazia uso desse neossoro há muito tempo. Tá? Muito tempo, muitos anos, esse paciente, um senhor usando o neossoro, pensando que era soro fisiológico e não ia trazer nenhum mal para a saúde. A consequência disso é que esse senhor já estava dependente, só respirava com o neossoro, ia dormir, colocava o neossoro, acordava, colocava o neossoro. E aí, as filhas decidiram trazer esse paciente para cá. E aí, no exame clínico que a gente fez, a gente detectou que esse paciente não tinha desvio de septo, não tinha pólipos nasais, não tinha nenhum tumor nasal. Esse paciente tinha a famosa rinite medicamentosa pelo crescimento dos cornetos nasais. E aí, a gente iniciou um tratamento com medicação, certo? Esse paciente parou de usar o neossoro, só que ele ainda não ficou satisfeito, ele ainda sentia um pouco de desconforto respiratório pelo nariz. Com sequência, esse paciente voltou e aí a gente teve que indicar a cirurgia, cirurgia de remoção parcial desses cornetos. Não pode tirar tudo, não pode fazer uma turbinectomia total. É uma turbinectomia parcial, certo? E aí, realmente, esse paciente vai parar de usar o neossoro definitivamente, respirar pelo nariz, dormir melhor, melhor capacidade física, pulmonar, vai render mais numa caminhada, numa corrida, enfim, em qualquer esporte que ele vai fazer, tá certo? E aí vai parar com os efeitos colaterais desse remédio, né? O paciente já estava hipertenso, o coração já estava sentindo, né? Tendo arritmias, enfim, né? Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo falando sobre o neossoro. Se você faz uso, vá até o seu médico otorrino para investigar a causa e fazer o tratamento direcionado. Tá bom, meus amigos? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!